Música 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 Rancos e resetos Eu estou 6, o cara está 5, eu quero muito fightar isso Vou ali na top, estou fazendo crab Ok, eu tenho tempo nesse momento Vou ali na frente, ok? Você está lutando com bot Tf está indo, nosso Tf Vocês podem matar? Legal, bom trabalho, vou ali na top, ok? Reseto aqui, ok? Oriana tem o crown Oriana está aqui, Oriana está aqui 5 segundos, Kaka Eu estou movendo, eu estou movendo, eu estou lutando Apenas matar ela Legal, legal Olha, esses caras estão no meio, ok? Nós podemos focar na frente, ok? Eu vou ficar atrás Alistar, não comb Foccar na frente, eu vou alistar Eu estou lá atrás Alistar, não flash, ok? Ok, isso é bom, isso é bom Cuidado para o Oriana, cuidado para o Oriana Ok, esse é um lugar ruim Ok, eu posso fight, eu posso fight Renato no flash, Renato no flash Eu posso ir, eu posso ir Vamos lá, vamos lá Vamos lá 1 HP, 1 HP Oriana no flash, vamos lá Ok, ok, eu vou hook 5 segundos Hook 5 segundos Bele, go Barão Está dando nele, Trane? Eu tenho ult para te comer Eu tenho ult para te comer Alistar has flash, ok? Você está movendo me Tem que ult, tem que ult Tem ult, tem ult Eu estou indo, nós podemos lutar HP 3, vai Eu tenho flash no Aphelios Ok Não flash no Aphelios Renato, Renato Boa luta, boa luta Alistar, Alistar NICE Tá de boa, tá de boa Tem que engajar me Tem que engajar me Tem que engajar, tem que engajar Ok, vou ali no ult Voli primeiro Cuidado para o Oriana Eu estou indo para o Oriana Eu estou indo para o Oriana Ok, Alistar, eu posso lutar Eu estou alto Eu posso lutar Ok, eu posso lutar Vocês podem vencer Nós podemos vencer com isso Volibear NICE NICE Oh, Oriana, Oriana NICE GG GG Vem com o Om Vem com o Om Vem com o Om Vem com o Om Vai correr não, c**** Oh, tem flash Tem flash, tem flash Cleanse O Oriana Vem com o Oriana Ok Não flash Alistar Não flash Alistar O Oriana tem flash No flash Vale Fair Vai Afelius Eu vou te چlar Afelius Dza deixa Eu acúmarei O de eu eu vou Oriana Afelius no flash Vamos lá OK, legal ult Afelius O Oriana não flash Renekton Eu não tenho Mata esse cara IM MA UM UM Foco que é só o primeiro jogo GG F*** NICE Bom jogo, bom jogo. Não consigo mandar barra. Bom jogo, bom jogo. Vocês querem que eu faça o bagulho de novo ou... Que bagulho? Ah, depois eu falo. Espera começar o jogo que você fala. Fala assim ó, com a mão na boca. Quer um stack wave for Drake? Ó, cadê que você é um topside? Cuidado com o mid viado, a Leona vai tá aí. Só o Leona, ok? Leona mid, galera. Nice. Leona no flash, Leona no flash. Nice, Ding. Relaxa, rapaziada. Vamos pegar esse Drake, guys? Bora, bora, dá pra pegar agora. Dá pra ir na Leona? Ah, tem que ser na zero. Não consigo, carioca, tá muito longe. Pode ser ele, pode ser ele, só mata. Ok, boa. Sem flash esse cara aí? Tá sem flash, tá sem flash. Tá sem heal também. Mata, mata. Nice one. Nice, Satin. Meu garoto. Vou de base aqui, tá? Pode pôr aí no... Leona no flash, ok? Kha'Zix aqui. Se eu tivesse ligado a Trinket também, a gente teria matado o Kha'Zix. Nice. Tá tiltado. Ok, Kha'Zix não flash, Kha'Zix não flash. Pega o Kha'Zix. Ok, ok. Vai Leblanc, vai Leblanc. Eu vou ter... 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 Leblanc não tem flash. Leblanc não tem flash. Morre! Rui! Leblanc não tem flash. Ah, eu vou ter a Trinket, ok? Você vai, você vai. Pode ir. Olha a Zery do pai, olha a Zery do pai. Mata esse cara, Kha'Zix. Mata ele. Leblanc não tem flash. Ok, ok, ok. Help me! Sai daí, b****. P****. Não. Ok, só engajar. Só engajar. Não flash, não flash esse cara. Só... Vai rápido, ok? Eu posso ir, eu posso ir. Eu tenho combo 2, eu tenho combo 2. Eu tenho combo 2. Leona. Ok, só kill a front-line, kill a front-line. Take a zero ult. Take a zero ult. Take a zero ult. Ok? Vamos, Baron. Vamos, Baron. Não, não, não. Eu quero te pegar Leona. Hakan? Hakan? Eu não sei. Eu não sei. Ele escreveu errado, Hakan. Meu Deus. Tá bom, galera. Se eu saí... Se o celular não queria fazer igual em casa, igual em screen, tá de boa. Chega aguardando c**** pra mim. Eita. Ui. Pixelbush. Pixelbush. Do bot. Pode ser? Do bot? É. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tô indo, tô atrás deles. Slow, slow. Viego, 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 guys. Ó Karsa, Karsa, Karsa. Joga junto aqui, joga junto aqui, tá bom. Tá bom, vamo botar aí. Tá bom. Tem um ult nela. Aham. Vai, 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 vai. Só vai, só vai. Nice, nice, nice. Eles estão todos no mid. Todos no mid. Eles podem ir no mid, não é? Eles estão no mid. Ok, ok, eu estou indo. Eu vou recitar e eles vão no mid. Ok, eu vou recitar e eles vão no mid. Ok, eu vou recitar e eles vão no mid. Olha eu aqui, ok? Ah, eles estão aqui. Eles estão aqui, eles estão aqui. Trynda está indo, trynda está indo. O jungle é bom, ok? Tem um spike. Olha, olha, olha. ��요, tem um vict? Let's fight, let's fight. Karsa J aí ... He when your ult. We can findan GO! 20 é, 21! Lá é sin raised,ürlich. Uhum. I kick, Rise, Rise! all the dominate. I'll stop peace. Wasp 2 Phin4 da. Keep fighting, keep fighting. Keep going, keep going, keepальная. I got Karsa J aí guys. He's done. Karsa no ult. No clins, no ult. No clins. I can't take her. Eu vou flash, eu vou flash. Eu tenho E no 3. Grita mais! Grita mais que eu não estou escutando! Vamos pôr o botão, gente. É muito bom a lutar aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, ok? Kaisa no W, Kaisa no W. Vamos continuar, vamos lá. Dá pra virar de novo. Kaisa no W, Kaisa no W. Kaisa no W. Kaisa no W, Kaisa no W. Fica bem, Kaisa no W. Kaisa no W, Kaisa no W. Kaisa no W, Kaisa no W. 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 Grita mais! Você tentou dar em second dano, cara? Não tinha mais, achei que a gente ia dar IK nele. Massa na W. F lugar, tchau! Fomete na W, Kaisa! Se sim, se vi数 mais games, nós éramos 5-0, porque assim três jogos nós vamos no W. Sim, por certinho. Se nós perder, nós perder. Nós Somos não super, nós da gente. Eles não nos merecem. Que 3 assim Só que o Headbatch vai seguir a dicas O Baiano vai de Aftershock ou de Geling? Com certeza ele vai de Aftershock, ele foi de Aftershock Foi? Parabéns, mas deixou os caras ganhar de Nautilus Agora o Baiano tá lá, e mesmo Quero banque? Eu acho que eu vou matar top Pop e top, pop e top Pop e top, pop e top Pop e top, pop e top, pop e top Ok, eu posso ganhar Ele tá morto, ele tá morto Ele tá morto, ele tá morto Eu amo você Ó, vou ir atrás, Jinkeredo, vou ir atrás Muito bom Reset, ok? Bom trabalho, Rizer Não tem flash, mid Ah, e um hitzinho Nice, bom trabalho Quase trolei Eu vou tentar cortar o Vega, ok? Ele vai mudar o top É, KK, ele pode Ele não tem flash, KK, ele não tem flash Ó, pop e top, Luke Vega, 1x Ok Tô 6, KK Uhum, Vega é morto, ok? Ok, ok Eu não tenho flash, eles tentam parar Eu não tenho flash para o FF chat É, eu acho que é uma boa posição para lutar É, KK, Luke Vega, Luke Vega Ok, KK Ops, flash Ok, Luke Vega, ok, Vega, Vega, Vega Ok, Vega, não flash Start to live, set Eu não posso, eu não posso Eu acho que Eu vou, eu vou Ok, nós ganhamos Vega, não flash, ok? Eu vou com Vega, eu vou com Vega Tem stopwatch ainda, Trigão Não, 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 Samus Ok, ele não morreu Não flash, ok? Eles já estão terminando Veiga, veiga, veiga S1 no E KK, vai, time Ok, não flash agora Tente de encerramento Ok, Ezreal, Ezreal no E 7, 7, não flash Eu não posso ir, galera, eu não posso ir para 7 Ezreal, Ezreal, Ezreal Tente de encerramento Ok, Ezreal, vai, é fácil Veiga, Veiga, Veiga Veiga, não flash, não flash 2 de W, ok, boa Go mid, go mid Go mid Go mid MED Grita, moleque! Tanca, 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 tanca. Oh my god, guys! What a game! Comi, do comi! Nice guys, let's go game 5! Ai, tento! Grita aí, c******! Grita, c******! Vamo, c******! Vamo pro sofrimento! Aaaah! Free game, free game! Os salas do homem, nem joga mais esse boneco, tem ele na conta. Cê cai, Trigo, esse cara vai rogar. Carly. Mano, se ele me hookar aqui, eu morro. O cara vai te hookar do nada, assim. O cara é louco? Aí dá flash hook na fogue. Tem que dar. Não tem que pegar bric, tem que pegar bric. Guys, agora que você perde... Guys, eu posso ir atrás dele. Let's kill ele primeiro? Ah... Chef, eu posso ult, certo? Eu posso ult. Vamos, Wizer. Ok, ok, vamos, vamos. O que você acha, Wizer? Não sei se vocês podem matar. Ah, vocês estão tanking? Eu estou tanking. Vamos, Wizer. Good job. Tá, tá, ult e z. Calma, 3 secs, 3 secs. Puta e z lá, ult e z. Tô pra ver. Tô indo. Bora, bora, bora. Tô indo, bora, bora. Wizer, 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 Wizer. Eu estou matando. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu tenho stopwatch. Eu vou só kill Karim. ICC, Karim. Ok, bom. Continua indo. Vai, vai, vai. Eu posso, não flash Tristana. Não flash Tristana. Eu posso, eu posso, eu posso. Vai, 3 secs. Vai, vai, vai. Só vai, 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 vai. Victor está longe, Victor está longe. Olha, Karim. Olha, look, look, look. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Eu tenho Tristana. Tristana, Tristana não ult. Tristana não cleanse, ok? Ok, Tristana, 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 Tristana. Ok, 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 ok. Você matou, nice, nice, b****. Victor está longe, Victor está longe. É tudo bem, vá para trás. Não, não tenha wave, não tenha wave. Eu vou para o top, ok? Vou pegar um Drake para a Soul ou não? Vou pegar um Drake para a Soul ou não? Ok, eu vou, eu vou. KK, eu vou. Um Dragon para a Soul, galera. Ok, ok, KK. Você pode pegar um Drake para a Soul? Você pode pegar, Trigo, você pode pegar. Eu acho que é bom, Trigo. Eu leve o mid. Eu vou, ok, ok. Eu vou pegar o Nautil, só morrer de vez. Tentar. Ok, ok, ok. Eu tenho a Tristana, eu tenho a Tristana. Eu posso ir, eu posso ir, eu posso ir. Eu posso ir, eu posso ir. Eu posso ir, eu posso ir. Tuque Tristana. Victor, 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 Victor. Eu posso ir. Eu posso ir, eu posso ir, eu posso ir. Não tenho nada. Eu não tenho nada. Só vou nascer. Podemos voltar? Eles podem vir. Eles tem TP, Victor. Vocês podem fazer rápido? 5 segundos, eu vou TP, ok? Ok. Vamos focar, ok? Eu tenho GA, stopwatch e eu tenho flash, ok? Eles nunca me mataram. O que vocês vão fazer agora? Usar dois lanes, meio bot, meio UTP, ok? Ok, ok, ok. Eles estão vindo, eles estão vindo. Ficou na luta, ok? Ficou, fiquem, 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 ok? Ficou, 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 Ficou. Kminy Die, 8th, só na Gein, keep moving. Teantop, geantop, 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 geantop. �dux3! Definiramente eu vou concentrar seus voos! Ficou vai! É legal! Uh, Puta pra casa quieto! Não to聽nao nada! Ãuaa. Grita! Neleita, businessman! Karma, Karma! Pra relacionar meus voos! عل enquanto a fita. Apenas a finalinha mudou pra peelaguas. Temos apenas um minion galera Ah não, não, não tá me Zer Recepornar, recepornar galera Não, talvez vamos voltar galera Eu acho que... RECEPORERANDO RESETO 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 BANCO MUITO MIRATO RESETO OH MY C****** A NOIS C******